Fala gente, boa tarde! Tem uma dica muito, muito importante pra você Principalmente você que tem carro Você que me acompanha nas redes sociais Nas lives comerciais No Facebook, no Instagram Eu posto sempre no meu canal no Youtube Enfim, eu tô aqui em Santos Aqui na Comendador Matins 246 Vou mostrar pra vocês a fachada E assim, vou virar a câmera pra mostrar pra vocês a localização Tá vendo aqui meu dedinho? Ali é a Joaquim Tavra Ou seja, eu tô aqui na Comendador Matins 246 Quase esquina Com a Joaquim Tavra E aqui ó, vocês vão encontrar Auto Center Bahia do Newton O que você precisar Qualquer serviço que você precisar Mecânica em geral Pode vir tranquilamente Sem sombra de dúvidas Você vai ter um atendimento diferenciado Você tá vendo o tamanho dessa estrutura? Ó, eles trabalham aqui ó Pra você ter uma ideia Com baterias Moura Dispensa apresentações, né? Escaneamento, suspensão, embreagem Direção hidráulica Injeção eletrônica Freios Mecânica em geral Ou seja, troca de óleo Alinhamento Balanceamento Polimento Tudo isso e muito mais Anotou o endereço? Rua Comendador Matins 246 Quase esquina com a Joaquim Tavra Facílimo de você encontrar E esse tamanho ó Toda essa estrutura Auto Center Bahia do Newton Estou esperando pra você É uma dica que eu quero dar pra você Que acompanha as lives comerciais Eu quero entrar agora E mostrar essa estrutura Até porque Tudo que se refere A mecânica em geral Você A gente sempre pergunta, né? Isso acontece com muita gente Aí fala assim Caramba, meu carro quebrou Tô com um probleminha aí No motor Embreagem Enfim Qual é só um mecânico de confiança? Isso é normal, né gente? A gente sempre pergunta Pra um amigo mais próximo Alguém mais chegado de confiança Fala se Ele tem alguém que ele possa indicar Alguém que ele possa recomendar E eu quero recomendar pra vocês Eu recomendo a você Que me acompanha Nas lives comerciais Auto Center Bahia do Newton Que aqui Mecânica em geral Você vai ficar tranquilo Inclusive Grandes concessionárias Da nossa região Mecânicas Lojas Multimarcas Trazem os seus carros aqui No Auto Center Bahia do Newton Por quê? Porque sabe que aqui Vai ter um atendimento diferenciado E aqui eles trabalham Mexem, né? Com carros de todas as marcas Vários dos modelos Qual é o tipo de carro que você tem? Você tem um carro grande Um carro pequeno Nacional importado Não importa qual é o modelo do seu veículo O importante É que ele vai ser muito bem cuidado Muito bem tratado E olha O que você precisar Como eu falei Reforço alinhamento Balanceamento Suspensão Freios A parte elétrica Você quer fazer aí De repente Injeção eletrônica Traga aqui No Auto Center No Auto Center Bahia do Newton Eu mesmo já Acabei de tomar um cafezinho Bem fresquinho Acabou de sair E aqui eu quero que você se sinta à vontade E como eu falei Se você tem um carro novinho Cada mais de nove anos É o Newton É isso aí O Newton inclusive Ele falou pra mim Davi Eu não queria aparecer hoje não Porque hoje eu tô com a mão na massa Literalmente E aí é isso Mas me diz o seguinte Você tá dando uma repaginada no espaço aqui Aqui inclusive tem Ah eu quero mostrar os equipamentos Deixa eu mostrar o equipamento aqui Pra você que tá assistindo Fala pra mim Tentando fazer o melhor Pra agradar o cliente E mostrar uma qualidade de serviço Não tenha dúvida disso Esse equipamento é impossível Então estamos nos preparando Estamos nos equipando Importante isso que ele tá falando Vou dar a qualidade aí Pra poder melhor servir Eu vou virar a câmera Pra mostrar pra eles Separar alguns equipamentos aqui Você tem muitos equipamentos Pra mexer no carro do cliente Ferramentas especiais Linha Peugeot Olha só isso Todo tipo de chave Sincronismo de correia dentada Modelo 3 cilindros up Certo Então já estamos nos preparando Ah peraí Deixa eu aproveitar Já que você tá mostrando Essa aqui Eu tô vendo aqui atrás Aqui ó Um ISO Quality No ano de 2017 Você ganhou esse prêmio aqui Empresarial Newton de Oliveira Macieira Ou seja Newton Macieira Mecânico Consagrado Na Baixada Santista Isso é muito legal Parabéns Certificado No atendimento de qualidade Que você presta A seus clientes e amigos Essa homenagem Foi uma surpresa pra mim Eu nos esperei E me homenagearam Que coisa boa Parabéns Qualificação Muito bom Sinal que você trabalha Com qualidade Com competência Com transparência E eu percebi Que você tem aqui Alguns equipamentos de ponta Pra atender o cliente Da melhor maneira possível Pra que ele possa realmente Sair daqui tranquilo Não importa o carro que ele tenha Nós temos auxiliar de partida Multimarcas Concessionárias Eu já vi Inclusive carro aqui De concessionária Grande Gigante Que tem aqui Que traz o carro Sabe que você trabalha direito É o que a gente preza É a qualidade A confiança do cliente A gente não esconde nota Preço Pago o preço da loja É isso aí Não tem segredo Quem nos conhece Sabe Vai falar justamente O que eu estou falando Pra vocês Perfeito Vai lá Obrigado Milton Agora vou O seguinte gente Eu quero mostrar Lá da parte de cima Como eu falei Pra vocês Tem toda uma estrutura Aqui Sobe junto comigo Aqui Os óleos Aqui Lubrificantes Todas as especificações Aqui Se você quiser Um óleo sintético Semissintético Inclusive você trabalha Aqui 530 sintético Olha isso Olha isso A bateria Como eu falei Lá fora Já mostrei Da bateria Moura Dispensa Apresentações Ou seja Pode ficar tranquilo E outra Mecânica Em geral É aqui No Auto Center Bahia No Newton E aqui Olha Eu mostrei Aqui Motorização Gente Olha que isso Que loucura Que é isso O cabeçote Já acabamos de retirar Já está sendo retificado Esse aí Deu passagem De óleo Para água Vamos retificar Muito bom Sexta-feira Se Deus quiser Vai estar Já está entregando Que bom E olha só A gente olhando assim Nós que somos leigos Não entendemos nada Fala assim Nossa Um carro desse Você vai ficar um mês todo Ele já está falando Que sexta-feira Vai estar entregando Para o cliente Isso é muito bom Parabéns E com garantia Que é muito importante Parabéns Eu vou subir O que eu quero mostrar Lá de cima Obrigado Newton Vamos fazer o seguinte Vou encerrar essa live Mas eu quero mostrar Para vocês O tamanho A estrutura Que eles têm aqui Para te atender Com toda essa qualidade E respeito Que você merece Anota aí E não perca Esta chance De vir conhecer Auto Center Bahia do Newton Vou vir a câmera De novo Para mostrar para vocês Olha o tamanho Dessa estrutura Estamos aqui Na Comendador Matins 246 Bem próximo aqui A Joaquim Tavra Telefones 3225-7217 3225-7217 Eles atendem também Pelo WhatsApp Pode anotar aí Lembrando que são Código 13 É o 99746-3121 99746-3121 Hoje eu mostrei Um pouco para vocês Dessa estrutura Fantástica Do Auto Center Bahia do Newton Que trabalha com carros De todas as marcas Vários modelos Qual é a sua necessidade O que você precisa Em mecânica em geral Pode vir para cá Que aqui é confiança Tranquilidade Afinal de contas Equipamento de ponta Profissional qualificado E uma baita De uma estrutura É aqui No Auto Center Bahia do Newton Pode vir que eu garanto Para você É